A IFAESA prende a sessão de Beliô da Prazo e a loja no kiosque e município de Ainaro. Chefe de secção de operação na IFAESA, Carlos Mateus Jiménez Ateten, inspeção na IFAESA HALO e a Ainaro, ato prevê-lo. Loja no kiosque faz produto e a data de validade termina. A IFAESA é a município de Ainaro e a Fulanda. A IFAESA é a município de Ainaro e a Fulanda. A IFAESA identifica a IFAESA, incluindo produtos ilícitos, se o cigarro ilegal é a mesma que a IFAESA detecta, a IFAESA prende o estabelecimento que a IFAESA é a mesma que está a inspeção. Carlos Mateus Jiménez Fundamenta, inspeção na IFAESA HALO, prendemos produto na IFAESA consumível. A IFAESA é a município de Ainaro e a Fulanda. Maria Maia relata, equipa a Ifaeza prende produtos consumíveis, não os consumíveis devem dar a validade determinada. Inspeção Cihalau e Aposto Tolo Selog, Hanesan Maubici, Jatubilico e Jatudu. Fusi Ainaru, Napoleão Xavier, Mojes Magno RTT Ali.